RUGERO PASQUAREI E por gravar de novo uma música muito especial, uma música de amor. Essa é uma música onde finalmente, finalmente podemos falar que a Luna e o Mateu falam o que sentem um pelo outro. Nessa música se falam todas as palavras e todos os sentimentos que um sente pelo outro. A música Bibi Zaymi fala algo do tipo, você está dentro de mim, dentro do meu coração, mesmo a gente brigando, mesmo eu não indo com a sua cara. Mas a verdade é que eu gosto de você e que eu te amo. E eu sinto que a música vai ficar muito boa porque eu tenho um companheiro que se chama RUGERO e a verdade é que ele canta muito bem, então vai ficar ótimo. Até que enfim, todo mundo falava, queremos uma música, queremos um dueto da Luna e o Mateu, da Luna e o Mateu, da Luna e o Mateu. Música, dueto, 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 amor, amor, amor. A música ficou pronta. Ela se chama Bibi Zaymi. Então curta essa música porque está incrível. Como primavera despertas a la flor, como melodias que llenam de valor, vives em mim, estoy em ti. Como essa lluvia que muda o coração, como um poema que nunca se escreveu, vives em mim, estoy em ti. Ótimo, ótimo, ótimo. Música.